2024 é ano de escolher prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou qual é o calendário eleitoral para este ano. Então, você sabe aí, ó, quando é que vai ser o pleito, o dia de votação? Micael Melo chega agora ao vivo para contar os detalhes para a gente. Boa tarde, Micael. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral nessa quinta-feira. Então, Sabrina, tem várias datas que a gente vai especificar um pouco isso para você que está nos assistindo. Então, as eleições, o primeiro turno, pelo menos, Sabrina, acontece no dia 6 de outubro. Essa é a data que está agendada para as eleições aqui em Joinville, em todas as cidades da região e no Brasil inteiro. 6 de outubro dá para você marcar aí na sua agenda. Também, Sabrina, tem a data já do segundo turno. Não são todas as cidades que têm essa possibilidade de ter o segundo turno. Aqui na nossa região, somente Joinville tem essa possibilidade de ter o segundo turno, que está agendado para o final do mês de outubro, ali no dia 27, último domingo de outubro. Então, são essas as principais datas que a gente tem sobre o pleito. Só que, claro, tem alguns trâmites antes que acontecem que a gente vai especificar para você também. Então, por exemplo, ali as pessoas, os jovens a partir de 16 anos que já podem votar, 16, 17, 18, que querem fazer o título, quem também quer fazer essa transferência, por exemplo, acabou mudando de cidade, quer mudar o seu título ou mudar mesmo o local, né? Quer sair de uma escola, quer passar a votar em outra escola, né? Por exemplo, quem mudou somente de bairro. Essa data limite para poder fazer isso é o dia 8 de maio. Então, a gente já deixa orientação para que as pessoas não deixem para fazer isso na última hora, já vão se precavendo, aproveita agora que está um pouco mais tranquilo, você já pode fazer esse processo então. Ali, aquelas convenções partidárias famosas, Sabrina, elas acontecem entre julho e entre agosto. Vai ser esse período ali que os partidos vão se reunir e vão definir os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores. A campanha, a gente está acostumado e também todo mundo já fica querendo saber quando que as propagandas eleitorais começarão a ser exibidas. Isso vai ser no dia 30 de agosto, um pouquinho ali antes de um mês, antes das eleições acontecerem de fato. Então, dia 30 de agosto, esses comerciais, enfim, eles começam a ser veiculados na televisão, no rádio. Então, agora são essas todas as datas que vocês já podem marcar. E só reforço, então, primeiro turno, dia 6 de outubro e segundo turno, dia 27 de outubro. Sabrina, volto contigo. Tá certo, Micael. Muito obrigada, viu, pelas informações. O eleitor, temos aqui em Joinville o maior colégio eleitoral do Estado e é preciso sim estar atento a essas datas e também com documentação em dia, hein? Essas informações ali até maio, que o Micael falou, são de extrema importância. Precisa atualizar alguma situação aí em relação a título eleitoral? Aproveita agora, é como este ano, né, entre metas, algo a fazer. Algo a fazer, pode colocar aí também, cumprir esse agendamento para legalizar, colocar tudo certinho dentro da justiça eleitoral. Porque também não estando dentro de prazos tudo certinho, isso traz muitas vezes uma situação complicada, envolve CPF, às vezes é um concurso público que passa, uma faculdade vai fazer, tem que ter toda essa aquitação eleitoral. Então, é importante manter em dia.